Fala meus queridos players, estamos aqui no Jurassic Evolution Cool Mods, porque eu quero mostrar uma coisa muito interessante, uma não, na verdade são duas, bem interessantes aqui para vocês, que é justamente como o título já indica, o Venom. Sim, o Venom Carnotauro e o Espinossauro Demon, eu vou mostrar os dois aqui, eu já deixei meio que o nosso parque aqui, meio construído para eles destruírem, ainda infelizmente a gente não tem ninguém, eu até acho que tem que abrir ele aqui, peraí. Aí a medida que o pessoal vai chegando, a gente vai liberando aqui também, e aí o caos vai se estabelecer, como você já sabe. E bom, sem mais delongas e sem mais enrolações, vamos aqui testar o mod, lembrando que ele modifica o Carnotauro, obviamente o Venom, e o Espinossauro do Espinondemon, obviamente também né. Vamos aqui liberar então o Venom e bora lá, eu coloquei alguns outros ali para ver se a gente vai ter outras skins do Venom. Olha só, chegou aqui o Venom, e olha, muito bonito, só deixa eu me aproximar aqui desse lado, perfeito. Bom, ele tem o mesmo grito, porque vocês sabem que os mods, geralmente quando são inseridos em algum dinossauro, eles só modificam o seu modelo, até que o modelo nem tanto assim, dependendo do mod. Mas infelizmente eles não acabam modificando mais nada além disso, além do modelo no caso, e a textura né, obviamente. Aqui ele tá saindo então, vou me aproximar melhor, peraí, aqui o Carninho, tá já na luz do dia, olha só. Caraca, muito Venom, velho, muito Venom. É um simbionte aqui ó, que pegou o nosso Carnotauro. Só falta ele sair voando aí com teia também, sei lá. Que coisa absurda. Ia ser irado. Beleza, vou liberar os outros Carnotauros aqui, vamos verificar se eles vão ter outras skins. Pode ser que não. Aí, essa aqui é a mesma skin. É galera, eu acho que na verdade é só uma skin mesmo. Porque eu tinha colocado outra. Espera ele gritar? Pronto, obrigado. Porque eu tinha colocado outra skin nesse Carnotauro. Mas ele não modificou, então eu acho que na verdade é só esse aqui mesmo, é só esse Venom. Olha só. Saiu correndo pra lá e agora vai sair outro, só pra ter certeza, vamos ver. E de repente, é, de fato, é só essa skin mesmo preta aqui do Venom. Não tem nenhuma outra. Olha que interessante, vai se alimentar aqui, claro. E pegou o Cabritossauro. Já era. Tá devorando ele ali agora. Vamos liberar agora o nosso próximo mod. O Espino Demon. Já tá cheio de pessoa aqui, ó. Podemos já liberar o caos. Mas antes, claro, liberando a criatura lendária. O Spinedemon. Bom, saindo aqui. Olha o monstro. Totalmente vermelhão. Aqui cheio de... Caraca, galera, sério, parece meio que uma mistura de hipo até. E deu o seu grito monstruoso, claro. E está aqui já o Demon Spinos. Muito massa. Imagina no safari isso aqui, galera. Nossa, ia ser muito louco. Não quero não, não quero não. Não quero não. Faz aquele... Eu não quero. Já estão querendo... Ih, já vão se enfrentar aqui o Venom versus o Demon. Parece o Carnage, né? A gente podia chamar até de Carnage isso aqui. É verdade. Para quem aí é conhecido da série do Homem-Aranha, já se ligou. Vou liberar aqui então. Vamos lá. Pronto. Pessoal correndo. Ó, o Venom já está indo atrás ali para capturar alguns humanos. Loucura agora no parque. Vai, galera. Foge. Vou fechar aqui. Espera aí. Só fazer uma coisinha aqui. Pronto. Vamos impedir o pessoal de sair correndo. Loucura mesmo. Loucura. Calma, irmão. Não é assim. Tá, vamos observar agora. E aí depois eu tento conter aqui o ataque. Tá, tá se aproximando ali o Demon. Deu uma freadinha de leve. Vamos ver como é que tá aqui o... Vai pegar aqui, ó. Ó. Vai pegar. Chegou o Venom aqui observando. E... E... Já era. Capturou a humana. E agora vai devorar ela. Mandou aqui, ó. We are Venom, né? O que eu disse? We are Venom, né? E como é que é? We are Venom. Mandou aqui um We are Venom. Ih, tá tendo luto aqui, ó. Nossa. Demon agora versus Venom. Gritando um pro outro. Deu uma mordida. 72%. Enquanto aqui tá 61%. Bem que poderia ter um golpe especial, né? Imagina um golpe especial. É assim na hora. Mordeu. Aí, 23%. Ih, rapaz. Ih, deu um grito na cara aí do Venom. E... Correu. Caraca, o Venom atropelou uma galera, velho. Que isso. Eita, nossa. Vai devorar ele também. Devorou outro. Já era. Comeu, menino. Todo mundo corre. Corre, galera. E essas daqui não tão nem aí, ó. Fingindo que nada acontece. Mas o resto tá todo mundo fugindo. Isso aí. Ainda tá cheio de gente aqui. Acho que a gente vai ter que defender. Opa. Peraí. Aqui o Venom vai pegar um. Já era. Devorou. Pegou aqui. Comeu. A destruição no parque já está estabelecida. É. Agora aqui a loucura já... Já se estabeleceu por toda a parte. Então tá na hora da gente intervir. Vamos lá. Botar pra dormir. Vem, monstro. Vem, monstro. Pode vir comigo, monstro. Ó, tá correndo ali, ó. Tô atrás dele. Ah, não vai fugir não, Veninho. Toma. Ah, vamos derrubar. Toma, simbionte. Deita aí. Deita aí, simbionte. Vai chegando o Venom. Ó, toma. O carneiro vai dizer o Venom, né? Mas não. Toma. Vai dormir só uma na cabecinha. Só pra ter certeza. Um headshot bem dado. Toma. Aí, ó. Ah, já vai cair, Demon. Não vai dar nem graça, velho. Ih, tô ouvindo... Peraí, 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 peraí. Antes de a gente derrubar ali o Demon... Deixa eu parar esse cara aqui. Nossa, porque ele... Ele ia pegar um dos... Ih, errei ainda. Eles vão lutar entre si? Acho que eles vão lutar entre si. Vamos deixar. Aí, a gente tá empurrando eles. Beleza. Isso aí. Corra. Nem vai precisar, eu acho. Isso aí. Sai pra lá. Só pra assustar. Dei um tiro pra assustar. Aí, beleza. Pegou ainda esse tiro. Nem era pra acertar, velho. Você é o bicho mesmo, hein, doido. Aí, muito bom. Maravilha. Agora a gente pode fazer o seguinte, ó. Só fecha aqui, ó. Pronto. He, he, he. O safari está completamente protegido. Aí, só tem que levar esse carinha aqui pro outro lado. E opa. Nossa, velho. O espino passou e pisou no Venom, velho. Eliminou o cara. Nossa Senhora. Deixa eu colocar uma cerquinha aqui. Pronto. Beleza. Aí. Parque protegido. Completamente. Muito bom. Do Venom e do Carnage. Mas, boa. Era justamente pra mostrar esse mod insano pra vocês. E a gente já tá tendo mais uma batalha aqui. Pera aí. Deixa eu tirar... Só um pouquinho da vegetação em volta. Pronto. Beleza. Observar. Os caras lutando no meio aqui. Sinistro, velho. 15 e 63. Acho que vai ter uma finalização. Deu um grito ali. Vamos ver. Continuar olhando. Deu uma mordida e já era. Finalizou. E lá em cima, ó. Tá sendo levado o Venom. Tá. Vai finalizar agora com a mordida. Pegou na cabeça. Já era. Botou pro lado. E o Venom caiu. Dois Venoms eliminados. Pelo Demon. Ou o Carnage. Se você quiser chamar assim. Não tá errado também. Agora sobrou um Venom, eu acho. Que acabou de quebrar. O Venom escapou. Fugiu aqui pelo outro lado. Não tô nem aí. Talvez ele vingue os seus irmãos, né? Venom versus Carnage aí. Que vocês acham que dá pra fazer, né? E o que vocês acham do Venom e também do nosso Espinossauro no Safari? Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! Ia ser interessante. Tipo, eu sei que muita gente... Não, Russell, não. Safari, não. Não é pra colocar dinossauros mutantes no Safari. Sim, eu sei. Calma. Mas vocês sabem que às vezes a gente é atacado, né? Às vezes acontece de aparecer, né, galera? Acontece. Mas eu sei, galera, que o Safari é focado pra outra coisa. Mas seria legal uma participação especial, de repente. Não. E o cara tá nervosaço aqui. Dando cabeçada na cerca. Será que ele vai desistir? Vai desistir? Só deu uma cabeçada e foi embora? Tá bom, né? Tudo bem. Mas, bom, pessoal. Vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Seu divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreve no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Espero realmente que vocês tenham gostado desse modzinho. Deixe aí nos comentários quais outros mods vocês querem ver, né? Aqui, para eu trazer para vocês. A gente tem o Garfield, já que eu já trouxe. Os Dodôs, o Mamute, entre outras coisas. Vocês sabem que eu sempre trago aqui. Por divertimento mesmo. Isso aqui não faz parte de Safari. Não faz parte de nenhuma série. Além da série, claro, The Mod. Isso é óbvio. E entrou aqui, ó. Invadiu. Caraca, tacou o terror, galera. Mas, bom, é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Ah, lembrando que isso não faz parte do jogo. Algumas pessoas não entendem isso. Mas não faz parte do jogo. Isso aqui é um mod. Ou seja, uma modificação feita por alguém na comunidade. Um fã, né? Para quem não sabe. Porque tem gente que confunde, por incrível que pareça. Abra o óleo. Mas, enfim. É isso aí. Valeu a todos. E tchau. Fui. Fui.